Não está conseguindo passar no exame prático de direção? Hoje eu vim aqui te dar três dicas poderosas para você conseguir passar nesse exame. Se você ainda não me conhece, eu sou a psicóloga especialista em trânsito Vanessa Carmo, trabalho há mais de 28 anos ajudando pessoas a superarem o medo de dirigir, a passarem no exame prático de direção e hoje eu estou aqui para te ajudar. Então já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu estiver ao vivo. Então bora lá, vamos ver o que eu posso te ajudar aí para você ser aprovado no exame prático de direção. A primeira dica poderosa que eu quero dar para você aí ser aprovado é você perceber a sua maior dificuldade na parte prática. Perceba o que você está tendo de dificuldade. É baliza, é percurso e quando você for marcar a aula para você fazer, conversa com o teu instrutor e pede para ele para você treinar mais essas dificuldades, essas inseguranças que você está tendo na parte prática. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas marcam lá para fazer uma aula, duas, antes do exame e chega na hora H, treinam tudo. Gente, se você está bem numa parte, não precisa treinar tudo, treina a sua maior dificuldade. Vai te aumentar mais segurança na hora lá do teu teste, vai aumentar as tuas chances de aprovação e é claro, se você está dominando uma parte, para que treinar aquela parte? E outra dica que eu quero te dar em relação à parte prática é evite de fazer aula no dia do teu exame prático. Sabe por quê? Porque quando você vai fazer, no caso, a tua prova naquele dia, a tua mente já está ansiosa. Se você marca a aula naquele dia, provavelmente a sua aula não vai ser top, né? Ela não vai ser aquela aula que você vai ter um bom desempenho. Pode ter certeza disso. A grande chance dessa aula não ser tão boa quanto as demais. E aí o que acontece? Chega lá na hora do exame, você já se influenciou pelo resultado que não foi legal lá na tua aula. Você leva essa influência para o teu exame. E isso aí é um tremendo tiro no pé. Eu, no teu lugar, não faria isso. Então, essas dicas aqui que eu estou te dando, são dicas para você arrumar, para que você tenha um melhor desempenho lá no teu exame. Beleza? Então, se liga aí, faz isso que vai dar certo. A segunda dica que eu quero te dar é você parar e refletir quais são os pensamentos que estão vindo na tua mente sobre o exame. O porquê que eu estou te fazendo essa pergunta. Muitas vezes, os nossos pensamentos são pensamentos negativos, pensamentos de reprova, pensamentos que levam a medo, angústia, ansiedade. E esses pensamentos que são os maiores geradores daquele nervosismo que bate na hora. E esse nervosismo vai fazer com que o teu corpo responda a isso. Com o quê? Tremedeira, sudorese, você fica muito tensa, muito nervosa, a ponto de não conseguir pensar, dar aquele branco na hora. Então, para evitar tudo isso, primeiro você tem que perceber os tipos de pensamentos que você está tendo. São pensamentos negativos? Então, o que você vai fazer? Vamos analisar. A tua prática está legal? Está legal. Você com o instrutor está fazendo tudo certinho? Está fazendo tudo certinho. O teu instrutor já não tem mais o que te ensinar? Não tem mais o que te ensinar. Então, se apega a isso. Exatamente isso. Você tem que se apegar naquilo que você tem de concreto, que é a tua prática. Você sabe fazer. O teu instrutor já confirmou que você sabe fazer? Bota isso na tua mente. Quando vem algum pensamento, ah, mas eu já fui lá, reprovei tantas vezes, você começa a trazer dúvidas para dentro de você, você critica esse pensamento. Você diz, não, eu sei fazer. Eu vou chegar lá. Eu vou fazer. Eu vou matar a pau nessa prova, porque eu sou capaz. E você começa a mudar as tuas emoções. Você começa a se fortalecer. Você começa a se automotivar. Porque a automotivação é um dos pilares da inteligência emocional. E você tem que aprender a gerir essa emoção negativa. E é através da automotivação, daquela força interna, que você vai conseguir controlar as tuas emoções lá na hora. Beleza? Vamos para a terceira dica poderosa. A terceira dica é você ir no manual para o exame e não ir no automático. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas acabam reprovando no exame prático de direção porque vão no automático. Isso quer dizer, a gente sabe que dirigir fica automático. A gente não precisa mais pensar no que tem que fazer. Você simplesmente entra dentro do carro e já começa a dirigir. Porque já ficou automatizado no teu cérebro. Porém, lá no dia do exame prático de direção, se você fizer isso, você vai ter grandes chances de esquecer alguma coisa. E esse esquecimento pode te levar à reprovação. Então, por isso, faça um passo a passo escrito. Chegou da tua aula, pegue papel e caneta e anota todos os passos que você tem que fazer. Quer ver um exemplo? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente começa com a baliza e depois a gente vai para o percurso. Então, o que eu faria se eu fosse o aluno? Eu pegaria e faria um passo a passo da seguinte forma. O examinador mandou eu ir lá para o carro me preparar para começar meu exame. Qual é o primeiro passo? Olha, eu vou entrar dentro do carro. Primeira coisa é ver se vem carro para eu poder abrir a porta. Segundo passo, entrei, fecho a porta e confiro a porta. Terceiro passo, beque, banco, espelhos e cinto. Ajusta o banco, ajusta os espelhos e coloco o cinto. Qual seria o quarto passo? Seria você ligar o carro. Só que eu preciso ver pelo espelho se vem carro atrás, porque aqui no Rio Grande do Sul, a baliza é feita na rua. Imagina se eu ligo o carro e vai vindo o carro lá atrás. Eu estou perdendo tempo. Então, eu olho para o espelho retrovisor. Não vem carro, eu ligo o carro. Aí, nós vamos fazer o semáforo. Sabe o semáforo? Aquele sinaleira, farol. Você vai lembrar disso aí na hora. E você vai fazer o semáforo. Seta, o semá, primeira marcha. E fre, freio de mão. O semáforo vai ficar na tua mente. Seta, marcha, freio de mão. Você não vai perder nenhum ponto se você lembrar disso. Gente, tem pessoas que acabam reprovando sem até ligar o carro, sem arrancar com o carro. Então, você se liga disso, que são dicas poderosas quando você faz aí o teu passo a passo. A partir daí, você vai pensando. Bom, agora o que eu faço? Já estou pronta para ir para a baliza. Eu vou arrancar com o carro e ligo o pisca para a direita. Aí, você vai até o primeiro ponto da baliza. Lá, para no ponto devido. Aí, confirma se o pisca está ligado. Você está vendo o que eu estou pensando e eu estou fazendo? Ah, eu vou dar ré aqui, vou até aquele tal ponto. Aí, depois, desvira a direção. Você está vendo o que eu penso e eu faço? Você vai fazer isso até o final. E depois, no percurso, também tem que fazer todo um passo a passo para ir para o percurso. Tem muita gente que fica eufórico porque passou na baliza, mas aí chega na hora de ir para o percurso. Se perde porque deixou no automático. Foco, concentração, passo a passo. Ai, qual é o passo a passo do percurso, Vanessa? Para começar, semáfre, seta, marcha, freio de mão. Usa o semáfre. Está pronto para arrancar? Beleza. Ouça o que o examinador te dá de comando. E, prestou atenção aqui? Pensa e faz. Pensa e faz. Gente, presta atenção nisso. Se você fizer isso, você vai aumentar muito as suas chances de aprovação. Então, eu espero que hoje, com essas três dicas poderosas aqui, eu tenha te ajudado a você aumentar a tua chance de aprovação. Então, bora lá. Você é capaz, você é potência, você é força. E se você achar que sozinho você não está conseguindo, eu tenho um curso completo, onde eu te pego pela mão e te digo tudo o que você tem que fazer para você ser aprovado. Eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários, olha, o link desse curso que está top demais. Muitos alunos passando. Vou deixar aqui para vocês verem, né? Olha aí a quantidade de alunos passando. Eu quero que você também passe. Então, bora lá. Vem junto comigo que eu vou te ajudar. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.